Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal LuBR Game, o canal exclusivo de games. O canal para quem realmente é amante de videogames. Se por acaso você não conhece meu canal, o canal LuBR Games é onde eu posto jogos para aqueles que não conhecem e passarem a conhecer. Para aqueles que já conhecem, matar a saudade e os demais apenas verem um noob jogar. E a maioria das vezes é vendo um noob jogar mesmo. E tem lives aqui no canal, só vocês darem uma olhada e conferida aí no canal, tá ok? Aliás, aqui no canal. Trazendo para vocês uma continuidade da série Skyrim para Iniciante. Para quem não sabe, Skyrim para Iniciante são duas playlists que eu tenho aqui no canal. Só vocês dão uma olhada nessas playlists, onde eu faço gameplays para os iniciantes em Skyrim. Aqueles que iniciaram Skyrim estão tendo certa dificuldade. Ou para aqueles que querem jogar Skyrim, querem jogar um jogo de RPG, mas já é extremamente difícil. Então eu estou fazendo aqui, é tipo um guia para ajudar essas pessoas que querem iniciar Skyrim. Ou já iniciar eu achando difícil, tá ok? O gameplay, ele é direto, ele é sem corte, não tem corte nenhum, não tem nenhum enfeite, aquelas coisas todas. É seco mesmo, eu coloco o jogo e mostro como é que faz. Tá ok? Ele está todo traduzido em português. É um mod que você abaixa, autorizado pela Bethesda, que ele está todo traduzido em português. Esse mod não tem para o Playstation 4, nem para o Playstation 3 e nem para o Xbox 360 bloqueado. Esse mod com tradução em português só tem no Xbox One, PC e Xbox 360 desbloqueado. Tá ok? Mas quem tiver a versão em inglês ou espanhol, quiser acompanhar, porque como eu faço direto, eu deixo direitinho ali as falas, direitinho. Eu não corro com o vídeo, eu não estou preocupado em terminar o vídeo rápido para mostrar para vocês. Eu mostro passo a passo, direitinho, como é que se faz. E com relação às batalhas, eu peço que vocês sigam o roteiro da missão. Essa missão que eu estou trazendo aqui para vocês é a missão, a guilda dos companheiros, onde você se transforma no lobisomem. E no final dessas missões, você define se você quer ser lobisomem ou não. Como eu falei, tem uma playlist aqui no canal, que é Skyrim para iniciante missões. Ah, que já fiz uma, que é a missão principal, que é quando você confronta Alduin. Pelo sinal, é bem longa, né? Como é uma missão principal, é uma missão bem longa, onde eu faço os gameplays, os vídeos, desde o começo do jogo. Bem, era no começo do jogo mesmo, você inicia o jogo até terminar essa missão principal, que é confrontar Alduin. E outra playlist é uma playlist de dicas, onde eu dou algumas dicas rápidas, assim, só para dar uma melhorada no seu personagem. Então vamos lá, sem muita enrolação, como eu falei para vocês, nós estamos fazendo essa aqui. É a missão, eu vou ver se eu faço uma aba separada, uma playlist separada só dessa aqui, que é a guilda dos companheiros, para vocês se transformarem em lobisomem. Esse aqui é o sexto vídeo da série, só vocês dão uma olhada. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui à pureza da vingança e vamos lá. Vamos iniciar aqui, quem viu o vídeo anterior, sabe que Kodilak foi morto, né? Um ataque dos mão de prata, né? Que são contra a guilda dos companheiros. Você observa o que tem aqui, ó. Atchis também morreu, que é da guilda dos companheiros, que se não me engano é aquele elfo. Não, aqui não morreu não, ele tá ferido aqui. É um elfo negro. E aqui, outro mão de prata. Aqui houve uma batalha, só assistindo o vídeo anterior para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Para quem não conhece o jogo de RPG, só vou dizer de antemão, o jogo de RPG não é igual aos outros jogos, que você vai indo, passando de fase, e um sistema linear, você tem que upar seu personagem, você tem que subir as habilidades do seu personagem, e subir o nível do seu personagem, para você enfrentar inimigos mais forte. Para que isso ocorra, você tem que usar as habilidades que você escolheu para o seu... Deixa eu adiantar o tempo, porque eu não gosto de jogar de noite aqui, ó. Senão vocês não o verem direito, tá? Para vocês uparem, subir as habilidades, você tem que usar as habilidades que você escolheram. Por exemplo, você é um mago, você tem que usar as magias para que essas magias se fortaleçam, e o nível do seu personagem suba. Se você escolher um arqueiro, a mesma coisa, atacar os inimigos com arco e flecha, para você fortalecer a arquearia sua, e automaticamente subir de nível também o seu personagem. Vou mostrar brevemente aqui para quem não conhece. Como eu falei, isso aqui é um vídeo exclusivo, são vídeos, né? Uma série de vídeos exclusivos para aqueles que não conhecem Skyrim, que querem aprender Skyrim, são iniciantes Skyrim. Esse aqui, todos os jogos de RPG, independente se é The Edge Scroll, tá? Estou falando a franquia The Edge Scroll, porque Skyrim faz parte da franquia The Edge Scroll. Inclusive tem toda a franquia The Edge Scroll aqui no canal, só vocês dão uma olhada, tá ok? Como The Witcher 3 também, que é um RPG, como Dragon Age, que é um RPG, Dragon Dogma, todos os jogos de RPG, eles seguem essa linha, ok? Que você tem que subir as habilidades do seu personagem, e subir o nível do seu personagem para você enfrentar e poder caminhar no jogo. Muitos deixam de jogar jogos de RPG, acham extremamente difícil, justamente por isso que é fazer logo a missão principal com o personagem fraco, ok? Então as pessoas desistem, acham que o jogo é muito difícil, o jogo é muito complicado, mas não é nada disso não. Você só não subiu. Para subir, você tem que usar as habilidades, como eu falei, do seu personagem, entendeu? No caso do The Witcher 3, o Gerard River é um bruxo, tá? E você tem que subir as habilidades dele, né? E também você tem que, como se diz, explorar o ambiente, tá? Explorar o ambiente fazendo missões secundárias, terciárias, no caso do The Witcher 3, né? Ou The Witch, né? Você tem que fazer os contratos de bruxo para que você deixe o personagem mais forte. Como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é a árvore de habilidade. Todos os jogos de RPG tem um estilo de árvore de habilidade. Se vocês quiserem conhecer os jogos de RPG, tem um monte de gameplays de jogos de RPG diferentes, tá? Vários estilos de jogos de RPG diferentes. Então isso aqui são árvores de habilidades que você usa as habilidades. Por exemplo, no caso, se eu for usar arquearia, é o caso aqui, está em inglês aqui, mas se eu for usar arquearia, toda vez que eu usar o arquearia, eu vou estar fortalecendo aqui, eu vou encher essa barra aqui. E quando chegar o final aqui, ó, eu vou subir mais um tanto aqui, ó. Subindo mais um tanto aqui, chegando até o final, eu subo de nível. Então, os jogos de RPG são assim, tá? Você vai subindo, fortalecendo a sua habilidade. Aqui, ó, esse personagem meu, apesar de ser um paladino, eu estou usando, porque nas outras vezes que eu joguei, eu não usei armas de duas mãos, muito raro usar armas de duas mãos. E resolvi fazer gameplay usando armas de duas mãos. Você observa aqui, ó, de acordo com o que eu vou usando, enfrentando inimigos usando armas de duas mãos, eu vou subindo aqui, ó. Quando chegar aqui, eu vou para nível 89 aqui, tá ok? E vai enchendo aqui, ó, 89, 90, 91. E toda vez que eu atinjo aqui, ó, qualquer uma dessas habilidades aqui, eu vou enchendo essa barrinha aqui, ó. Quando essa barrinha chega até aqui, eu subo o nível do personagem aqui, tá ok? No decorrer do jogo, eu vou mostrando para vocês aqui, ó. Observe que essa barra está bem aqui, ó. Tá? E aqui está bem aqui, ó. No decorrer do jogo, eu vou mostrando para vocês. Vamos fazer a missão. Essa missão é extremamente interessante, ó. Vamos ver aonde que eu tenho que ir. Antes, espera aí. É a pureza, a vingança, né? Como eu falei aqui, ó. Recupere o fragmento de Ultralha, Prad. E eu posso ou não aniquilar os mãos de prata, tá? Se é uma vingança, é importante, tá? Vingar um monte, é... Aniquilar os mãos de prata. Vamos lá. O mapa aqui, ó. Nós estamos aqui em Witerum. A cidade de Witerum. Aqui é o castelo onde fica o Jai em Witerum. Tudo isso aqui pertence. É dentro da cidade de Witerum. E, para quem não sabe, a guilda dos companheiros, né? Que é onde você se transforma em lobisomem. Ela fica dentro de Witerum, num estabelecimento que é um barco de cabeça para baixo. Se você não se localizar aqui, ó. É só ver aqui, ó. É um barco de cabeça para baixo. Aqui eu estou nos fundos, tá? Não estou na frente do estabelecimento. A frente fica para lá. Ali, em cima, fica ali o castelo do Jai que eu falei para vocês. Ok? Administração ali. Então, vamos direto para a missão. Deixa eu ver para onde eu tenho que ir. A setinha não apareceu aqui, mas no momento você movimentar aqui, ela vai aparecer. Olha lá, já apareceu aqui em cima. Olha, eu tenho que vir aqui, ó. Ok? Eu recomendo, aqueles que estão iniciando Skyrim, explorar bem Skyrim. Andar bem para as estradas. Matar os inimigos mais fortes para você melhorar a sua habilidade. E, com isso, ir desbloqueando os locais, ó. Os locais que estão em negro aqui assim, escuro aqui assim, é sinal que não foi desbloqueado ainda. Você tem que ir lá e desbloquear. Os locais que estão aqui, ó, é sinal que eu já tive aqui. Ok? Então, eu posso fazer uma viagem rápida para cá. Está saindo de aqui, ó. De White Room. Indo até aqui. Daqui eu vou até aqui. Vamos lá. Se não der para vir aqui, tem que dar a volta. E, como vocês podem ver, há uma montanha aqui. De repente, eu posso descer aqui e não ter como eu passar por ali. Está ok? Eu estou descendo aqui no castelo. Mas, aqui eu vou mostrar para vocês aqui. Caso aqueles que não desbloquearam. Deixar bem claro aqui, ó. Caso aqueles que não desbloquearam. É aqui o caminho, ó. Você vem pelo... Você sai de White Room. Está vendo? Ao invés de você atravessar aqui a destilaria aqui. É a Rival Wood, tá? Ao invés de você tem aqui a destilaria aqui. Rony Prey, né? Vai atravessar essa ponte nesse sentido aqui. Você vai virar aqui a esquerda. A ponte à esquerda. Vai passar pela Fazenda, o Grande Batalha. Isso aqui é um mod, tá? É uma casa mod. Para vocês não vai ter isso aqui. Se vocês não compraram o mod da Bethesda. Vocês vão passar aqui pela Torre da Guarda Branca. Vão seguir esse caminho aqui, ó. Só seguir o caminho. Seguir o caminho. Ah, aqui tem um acampamento do gigante aqui, ó. Descanso de Vasca. Quer dizer, logo que saiu daqui, ó. Atravessou. Só seguir o caminho. Não sai da estrada, não. Não sai da estrada. Chegou aqui. Você vira a esquerda de novo. Você vai virar a esquerda. E caminhando pela estrada mesmo, você vai desbloquear o Ford Dunstad. Tá? Desbloqueou o Ford Dunstad. Você vira. Você tem uma curva aqui, logo uma curva. Na ponta dessa curva aqui. Se você não desbloqueou aqui o Ford Ferramber, né. Acho que é isso mesmo. Felhamber. Se você não desbloqueou o Ford Ferramber aqui, ó. Não tem importância. É só na ponta dessa curva você traçar uma linha reta, ó. Até lá. Ok? Ah... É pra cá. Não vamos atravessar o Ford. Nós já passamos por esse Ford aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar até lá, ó. Lá em cima. Tá vendo? Uma linha reta. Não precisa ficar despreocupado não, gente. É isso que eu vou mostrar direitinho. Outra dica também. Nesse caso, você se perdeu. Eu já falei em todos os meus vídeos. Compra esse feitiço aqui. Compra o livro com esse feitiço. Ele é barato. Ele vende logo no começo do jogo. Tem lá em Riverwood. O cara vende. Lá em White & Home vende. Que é o feitiço aqui, ó. De ilusão chamado Clarividense. Tá ok? Caso se perdeu, ó. Tá vendo? Ali ele mostra o caminho. Ele é 80% confiável, tá? Às vezes ele dá um... Ele te mostra um caminho que ele acha que é certo. Mas é um caminho que você tem que dar muita volta. Tá ok? Isso é mais uma dica que eu tô dando. Caso vocês... Opa, não precisa botar a arma agora. Outra dica que eu vou dar também. Salve o jogo o tempo todo. Jogos de RPG, você tem que salvar o tempo todo. Porque a caminhada é longa. Se você... O jogo dá uma bugada. Ou o jogo cair em energia na sua casa. Ou você morrer com algum inimigo na frente. Você vai ter que voltar lá atrás na caminhada. Então você vai ter que subir tudo de novo. Ó, eu posso vir aqui, ó. Tentar desbloquear aquele local ali, ó. Tá vendo? Pra ficar mais visível. Eu recomendo. Toda vez que for fazer uma missão. Apareceu no mapa alguma coisa pra desbloquear. Vai lá e desbloqueia. Ok? Pra depois escrever, ó. Você não precisar voltar aqui. Vamos ver se eu consigo desbloquear ali, ó. Vamos ver ali em cima. Geralmente tem inimigos ali, mas... Eu só vou desbloquear e sair, ó. De repente eu nem confronto com o inimigo, não. Tem um inimigo lá dentro, ó. Mas não vou confrontar ele, não. Já era pra ter aparecido aqui desbloqueado, né. Ó, já desbloqueou. Ah, ele apareceu. Eu não queria que ele aparecesse, não, mas... Entendeu? Aproveitar que eu tô com a turma aqui junto comigo. Pra se vingar. Vamos limpar esse local aqui. Ó, esse é um inimigo muito forte, hein. Ó, tem um baú aqui. Tem dinheiro aqui, ó. Vocês podem coletar. Então eu recomendo a dica que eu dou. Tá indo fazendo uma missão. Tá. Tá indo fazendo uma missão. Vai lá. Lugar desbloqueia. Não precisa confrontar, não. Eu confrontei ele porque eu tô com... Uma turma lá pra se vingar lá. Entendeu? Vou pegar aqui o item aqui. Não, não tô... Não vou pegar esse aqui. Vamos ver o que o... O que que o inimigo tem aqui. Tem um. Mas vai ficar muito pesado se eu pegar esse aqui dele. Entendeu? Ó. Eu vou pegar a capa com o InterX. Vamos embora. Ah, já desbloqueei, gente. Ó. Eu só saí do caminho pra mostrar pra vocês. Dar uma dica pra vocês. Salva. Acabou de matar o inimigo. De preferência. O inimigo difícil. Salva. Só mostrando pra vocês. Ok. Que é importante quando vocês for fazer uma missão. Desbloqueie o local próximo. Pra quando, se caso, tiver uma missão ali. Vocês fazem uma viagem rápida até ali. E ao mesmo tempo você upa o seu personagem. Vamos aqui. É aqui dentro. E a missão, ó. Bom. Aqui provavelmente deve ter inimigo. Então já vamos salvar. Pra se preparar aqui. E vamos lá. Ó. Já tá me tacando flecha aqui. Tem um aqui embaixo. Você pode se transformar no lobisomem, tá? Deixa eu... Vamos ver se o cara tá aqui ainda. Não. Deu... Já matou aqui já. A minha arqueira aqui, a Lídia. Já matou ele já. Você pode se transformar no lobisomem, tá? Ok. Não tem importância aqui. Porque você... Porque você... Tá aí no... Fazer a missão. É onde que você é um lobisomem, né? Entendeu? Vamos salvar aqui. Vamos transformar no lobisomem. Ele tem um tempo pra transformar no lobisomem, ó. Vamos ver se tem como transformar. Ah... Poder... A besta. Vamos fazer aqui dos lobisomem nada mais do que se transformar no lobisomem, né? Vamos lá. Não vou coletar nada mesmo. Um já foi Eu tenho que alimentar ele Alimentar dele pra prolongar O tempo de Entendeu? Se eu me alimentar dele Eu prolongo o tempo de transformação Entendeu? Eles mataram ele aqui Eu vou me alimentar dele aqui E como eu mostrei no vídeo do quarto Do quarto episódio Quando você se transforma em lobisomem A sua árvore de habilidade é só de lobisomem Pra você voltar pra aquela árvore de habilidade Você tem que se destransformar Pra se destransformar Você tem que esperar Adiantar o tempo de uma ou duas horas Observe que de acordo que eu vou alimentando aqui Eu tô subindo também a habilidade Aqui ó E automaticamente eu vou acabar Tocando no nível aqui E vou subir de nível Tá? Ok Eu vou até Me... Não tem como Era pra você ter ficado escondido Não sei porque você saiu Mostrei pra vocês aqui Eu vou sair daqui E vou me voltar A forma humana Só pra mostrar pra vocês Ok? Vou adiantar o tempo Você não consegue adiantar o tempo Dentro do local lá Só fora Vou colocar Vou colocar Duas horinhas aqui E Vamos tentar fazer A transformação Não Mais uma horinha Que como eu fiquei Eu me alimentei Eu tô muito Aí vai demorar umas três horas Cada alimento é três horas Vamos voltar aqui pra dentro Ah, tô voltando pra dentro Entendeu? Já voltei ao normal E aqui agora eu vou Entendeu? É só pra mostrar isso aqui Ó Eu falei pra vocês Ó Já voltei Ó Uma forma humana A árvore de habilidade é outra Observe que isso aqui Tava aqui ó De acordo que eu vou usando O machado Eu vou subindo aqui ó E automaticamente Eu vou fortalecendo aqui ó Daqui a pouco Quando isso aqui chegar A um certo ponto aqui Aqui vai tocar aqui em cima Aí eu vou subir de nível 26 Com nível 27 Vamos lá Essa mulher veio dali ó Ou não Vamos pra frente Tem alguns caminhos a seguir ali Mas vamos pra frente Salvar Fechada aliás Ela abre pro outro lado Por aqui mesmo Vou voltar aqui Gente, o YouTube Você pode colocar em câmera lenta Você pode Voltar o vídeo Você pode dar um stop Pra ver aonde você tá indo Entendeu? Aqui não tem muito erro não É bem Linear É bem seguir no caminho ó Vamos pegar a poção aqui E vamos pegar essa pedra aqui Vamos lá Vou evitar de pegar coisas Pra não demorar muito Ó, esse aqui lá em cima Vou pegar ele por trás Pronto Antes de levantar a espada Já Não vou nem coletar os itens dele aqui Tá Levou uma salvada Ah Corredor polonês Em cima dele Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Que eu explico sempre em meus vídeos Livros Observe aquele livro Ele é um guia para exploradores E escário Ele pesa um quilo E o valor é oito Livros Só vão te dar habilidade No valor de cinquenta pra cima Esses livros com valor de cinquenta De quarenta e nove pra baixo O valor deles É São só livros informativos Livros pra missões Agora Pra você subir as habilidades São dos cinquenta pra cima Então pega livro de cinquenta pra cima Não precisa nem É Só ler Não precisa nem É Pegar eles não Vamos descer aqui Seguir o caminho Tá vendo Bem linear Precisa ficar preocupado Coloca a coisinha Usa a clarividência Não vou abrir essa porta Não tem necessidade De abrir essa porta Mas peraí Tem necessidade Vou ver se eu consigo Abrir essa porta Porque tem uma missão opcional Aqui ó Que é Aniquilir os mãos de prata Eu tenho que aniquilar eles todinho Se eu não fizer isso Não adianta Entendeu? Tem que aniquilar eles E o perito é mais difícil De Um pouquinho pra Tá pronto Vamos ver se tem alguém Ah lá Já abri a habilidade Usei Abri a habilidade Entendeu? Já subi Ó Observem Cada habilidade Que eu 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 mexo Ó Já subi Vou colocar aqui na Saúde Quando chegar a 300 Aqui Que eu vou fazer agora Ó O próximo Que eu colocar Em vigor Ou magia Como o meu é paladino Eu posso usar tanto Como guerreiro Como mago Eu posso agora Distribuir O próximo Eu coloco aqui no vigor Pra ter mais vigor Pra Os ataques Serem mais fortes Ou na magia Pra as magias Serem mais fortes Se você é um mago Eu recomendo Vocês subirem A saúde E a magia Se vocês São apenas Arqueiros Ou guerreiros Ou ladrões Apenas aqui A saúde E o vigor Ok Observem Aqui Ó Aqui ó Já tá aqui Ó Toda vez que você Usa a sua habilidade Vai subindo aqui Subindo aqui Vai subindo aqui Também Vamos agora Eu abrir a fechadura E subir a habilidade De abrir fechadura No que pique Automaticamente Subiu Lá E subiu Aqui ó Foi pro nível 27 Isso aqui é importante Quando você enfrentar Um inimigo mais forte Você tem que tá mais forte Não adianta você enfrentar Um inimigo nível 27 E você no nível 1 Porque você resolveu fazer Tudo de forma Correndo Sem Sem subir Como salvar aqui Vamos salvar aqui E vamos lá Esse machado é bem Vamos ver se tem alguma Só dinheiro que eu vou pegar Tem mais gente aqui Que tá doido pra morrer Ó Já morreu Olha lá Como acertou Eu tô usando uma armadura Pesada Como ela sem querer Acertou minha armadura E minha armadura Me defendeu Eu subi Tá Vamos usar aqui Outra coisa Não tenha pressa De fazer a missão Colete o máximo Que você puder coletar Você ficou pesado Cheio Distribui Pro seu companion É só você vir aqui No seu companion Aqui ó Tá E passar pra ele Alguma coisa Ele vai carregar Tá vendo Vamos pôr Tá vendo Eu já Posso passar Alguma coisa Pra ela aqui Carregar pra mim Vamos medir Pra ela carregar Essa adaga aqui Entendeu A adaga não Deixa eu ver O que eu posso Passar pra ela Essa espada aqui Por exemplo Eu posso passar Pra ela Entendeu Ah não Eu acabei Pegando essa espada Calma aí Era pra dar pra ela E não Vamos lá Deixa eu passar Essa espada Pra ela É dar Ao invés de apertar O R Eu apertei o R Cadê a espada O R Pronto Já entreguei pra ela Colocar o machado E pronto Tá vendo Ela vai carregar pra você Esse aqui não é o companion Tá Esse aqui é da missão É um baú aqui Então explore Pra você coletar Coisas Que você vai precisar Amuleto de Akatashi Possão potente Coleta pra você Ficar forte Ou então pra vender Deixa eu ver Onde que tá Aqui Aqui Ativar a alavanca A alavanca Tá bem aqui Tá gente Tá meio escuro aqui Mas a alavanca Tá aqui Tá Tem uma alavanca Tem uma alavanca Batei o inimigo Coletei Sal Vamos lá Isso é importante Porque se você ficar pesado Vai ficar ruim pra você fazer o combate Com o inimigo Você tem que estar um pouquinho Esse inimigo aqui É meio difícil de enfrentar Vamos tentar aqui Muito Deixa eu ver Se é esse aqui mesmo Não é esse aqui Esse aqui até que é fácil A minha companhia Ela é ignorante Pra caramba Cuidado tá gente Eu passei aqui Não fui ativar Mas tem uma armadilha Aqui Eu consegui passar Sem ativar a armadilha Mas se vocês Quando vierem pra cá Travess O seu compene Vai ativar a armadilha Pra você não Tá vendo Isso aqui vai Dar uma Uma lambada Muito grande Vai ter um baú lá Você vai ter que ativar A armadilha Pro baú Mas aqui Qualquer coisa Você joga Um feitiço De fogo Alguma coisa ali Que vai ativar E você vai lá Aliás Tem uma alavanca Aqui Espera aí Pronto Uma alavanca Aqui Esqueci Que tem uma alavanca Aqui Esse aqui É um baú secreto Que eu me Baú secreto Não Costuma esses baús Ter coisas Extremamente Interessantes Uma tocha Aqui De ouro Pra vender Gente Adquirem Bastante Itens Deixa eu ver Se eles vão Me seguir Aqui Se não Deixa Se não Ele fica Preso Ali Fica Preso Tá vendo Eu não tenho Pressa Nenhuma De fazer O gameplay Não tem Corte Nenhum Não tem Aqueles Esquece De memes Mais memes Do que Gameplay Deu Pronto Pronto Se quiser Coletar Coisa Aqui Saúde Aqui Livro Livro 50 Aqui Valor 50 Observe Tem um Livro Aqui 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 Embaixo Aqui Se você Já leu Esse Livro Ele Não Vai Subir Nada Nas Suas Habilidades Se você Não Leu Ele Vai Subir Vamos Ver Se eu Já Li Esse Livro Não Li Aumentei Armadura Leve Aumentei Armadura Leve Não Precisa Pegar Ele Não Tá Gente É Só Ler Habilidade Que Você Vai Aprender Habilidade Do Vamos Eliminar Aqui A gente Pode Salvar Esse Lobisomem Aqui Se Quiser Caramba Cheguei Aqui Onde Que Eu Não Costumo Salvar Tirar Ele Não Tá Mas Pode Ser Útil Tá Vendo E Ele É Da Turma Tá Vendo Eu Tô Falando Isso Eu Mostrei Isso Aqui Pra Vocês Eu Já Tirei Da Aqui Apesar De Você Ser Um Lobisomem Você Não É Um Lobisomem Igual Esse Lobisomem Selvagem Você É Da Guilda Dos Companheiros Então Você Tem Controle Sobre A Sua Fera Esse Aqui Não Tem Controle So Fera Terminando Essa Guilda Aqui Dos Companheiros No Último Vídeo Eu Vou Fazer Um Vídeo Bônus Tá Mostrando Uma Outra Forma Aí Você Se Transforma No Lobisome Entendeu Selvagem Entendeu Que as Vezes A Pessoa Chega Eu Sou Um Lobisomem Então Vou Salvar Aquele Lobisomem Não Vai Acontecer Nada Não Vai Mas É Igual Os Vampiros Entendeu Tem Vampiros Que São De Uma Ordem Tem Vampiros Que São De Outra Ordem Entendeu Eles Não Se Dão Morreu Morreu Que Aconteceu Aqui Olha Só O Vicas Ele Já Tava Matando A Personagem Eu Fui Acertei Acabei Acertando Ele Tá Vendo Aqui Você Pode Me Treinar Para Usar Melhor As Armas De Duas Mãos Aqui Eu Posso Pedir Para Me Treinar Aqui Olha Só Tá No Silenção Tá Vendo Você Pode Pagar Para Ele Esqueci De Falar Isso Para Vocês Só Que Ele É Caro Tá Aqui 4.500 Para Ele Te Sinal Aí Você Vai Subir De Nível Para Nível 90 Deixa Para Lá Você Vai Aprender Sozinho Tá Quando Você Ataca Uma Uma Pessoa Que Está Na Missão Ele Pode Se Virar Contra Você Então Para Evitar Isso Tá Para Evitar Isso É Ele Está Atacando Deixa Ele Atacar Só Se Ele Estiver Préstima A Cair Aí Você Vai Lá E Ataca O Inibio Caso Contrário Não Tá Ele Vai Te Atacar Que Ele Vai Sentir Que Você Está Atacando Ele Então Abaixa A Guarda Que Ele Volta O Normal Esse Aqui São Mais Difíces Está Aquele Ali Entendeu Esse Cuidado Que Esse Aqui É Mais Difícil Só Pronto Vamos Pegamos Fragmento Aqui Fizemos Completamos As Duas Missões Tem Que Retornar Aqui Mais Um Volume Aqui Se Eu Já Peguei Esse Volume Valor 50 Se Eu Já Peguei Esse Volume Não Vai Subir Nada Se Eu Não Peguei Esse Livro Aqui 2920 Se Não Me Engano São 6 Ou 8 Volumes Não Sei Subiu Ó Ok Ok Esse 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 É O Volume 1 Mas Tem Mais Volume De Geralmente O Chefe Do Inimigo Aqui Tem Um Tem Uma Armadura Muito Boa Só Que Armadura Dele Eu Já Tenho Posso Pegar Aqui Algumas Coisas Dele Tá Vendo Já Tem Essa Armadura Dele Tá Eu Posso Pegar O Escudo Dele Que Achei Bonito E Vamos Colocar O Barro Pronto Observe Que A missão Aqui Já Foi Dessa Missão Já Foi Concluída Ó Ó Recupere O fragmento De mão E Aniquile Os Mãos De Prato Eu Poderia Simples Passar Direto E recuperar E pronto Que a missão Vai estar Tava definida Mas não Eu Preferia Aniquilar Todos Aqui Mostrei Como Humano E como Lubisómino Aquela Porta No início Não tava Abrindo Que ela tava Fechada Só por Dentro Agora Ela abriu É só Seguir Linha Reta Só Seguir Linha Reta Pra Sair Daqui Linha Reta Não Seguir Em Frente Você Vai Sair Daqui E Sempre Observando A Bússola Se Perdeu Usa A Clarivid Desce Ok Vamos Botar Um Tempo Aqui Como Fale Eu Não Gosto De Fazer Gameplay De Noite Ok É Claro Se Você Jogar Como Vampiro É Bom Você Tá De Noite O Vampiro A Noite É Mais Forte De Dia Ele É Fraco Então É Bom Você Ter Uma Lanterna Ter Uma Tocha Pronto Missão Dada Aqui Missão Cumprida Aqui Tá Pedindo Pra Voltar Aqui Ó É O Jor Vars Deu É É Complicado Com Várias Consoantes Juntas É Complicado Vocês Entenderam E Aonde Que É Onde Fica O Clã Aqui Dos Da Guilhos Companheiros Aqui White Room Sim Fazer Uma Viagem Até Ali Essa Missão Muito Interessante Que Você Coleta Muita Coisa De Valor Ok Torna Ó Completado Três Da Vingança Glória Do Iniciado Glória Dos Mortos Eu Posso Vender Aqui Pra Mulher Aqui As Coisas Que Eu Peguei Ela Também Ela Ela Te Ajuda Também Um Pouquinho Te No Xbox 360 Desbloqueado Tá Como Metalurgia No Xbox One A tradução Tá Como Ferraria E no Inglês É Smithing Tá No PC Não Tá Traduzido Essa Paz Só Como Smithing Eu Vão Ver Aqui Que Eu Peguei Que Eu Posso Vender Pra Ela Posso Vender Esse Aqui Tá Ok Mais O Que Que Eu Posso Vender Pra Ela Essa Espada Que Posso Vender Pra Ela Pra Ficar Mais Leve Ver Mais Que Eu Tenho Aqui Essa Picareta Aqui Ela É Única Tá Gente Essa Picareta Ela Tá Vendo Escrita Ali Aumenta As Habilidades Ferraria De Smith Do Portador E Causa Cinco De Danos De Choque De Ataque Mas Eu Não Usa Ela Como Arma É Você For Minerar Qualquer Qualquer Tipo De Minério Com Ela Você Vai Subir Na Ferraria Você Vai Subir No Smith Tá Inclusive Tá Na Play Lista De Escaro Para Iniciante Dicas Vou Ver Que Eu Pegue Aqui Acho Que Esse Escudo É Que Eu Vou Ficar Com Ele Achei Bonito Escudo Então Escudo Do Anão É Melhor Mas Vamos Ficar Com Aquele Escudo Isso Só Para Esse Aqui Legal Isso É Bom Que Golpeia Infringe Três Ponte Danos Vamos Deixar Aqui Por Hemorragia Vamos Seguir Lá Meu Machado Tá Sujo De Sangue O 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 Acho Que Tá Lá Trás Não Tá Lá Na Forja É Lá Na Forja Tá O Ritual Que Tem Lá Vocês Tem Que Vim Aqui Na Forja Tá Vendo Não Precisa Entrar Aqui No Bom Na Forja Que Tem Um Retual De Um Funeral Aqui Ó Antes Da Chama Antiga Estamos Aflitos A Funeral Ali Tá Gente Ó Lá É E Ficar Aqui Pra Ver E É A Irla Tá Lí O A Irla O A Irla Irla A Irla Irla A Irla A Irla Irla A Irla 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 A Irla A Seu espírito está despejado, membros do círculo, deixe-nos se retirar da Underforge, para respirar nosso último Você tem uma peça que você regular Aqui pega eles, entrega o fragmento Eu os devolvo com Arnal, não precisa mexer muito o saco dele não Está aqui Independente do que você escolher, o de cima ou debaixo, você vai entregar para eles Eu acho que vou ter que fazer Seria um prazer Obrigado, eu vou estar aqui Está vendo, eu recuperei o fragmento Olha lá Eu falo sobre você Eu preciso aprender ferraria, habitamente ser na ferraria Depois libera Essa forja, que é uma forja diferente Você é um guerreiro E tal, beleza Você vai pegar um item agora gente, que é extremamente interessante esse item que você vai pegar aqui Vamos salvar aqui E quando Um dos inscritos do canal Kevin Flare Kevin Flare Deixa eu só fazer um negócio aqui O importante que eu faça Entendeu? Ele falou que É bom É bom Para me ver aqui ó Olha, você entra aqui, você vai nos aposentos de Kudlak Kudlak Você vai nos aposentos dele lá Você vai pegar um item lá Que ele Falou que se ele morresse Era para mim ler Então vamos lá Está aqui ó Você vai até o quarto dele Não pega outra coisa Só isso, tá? Está aqui dentro Aqui da mesa de canto Olha Não pega outra coisa não Pega só o diário dele Ok Aliás, você tem que pegar outra coisa também Diário é secundário Olha só o fragmento Pronto, deu o último fragmento Para você completar lá Aqui ó Que interessante Porque eu não sabia Esse livro que eu peguei Que é o diário de Vai estar aqui em livros Olha o que está escrito aqui ó Diário de Kudlak Olha só que legal ó Em meus sonhos eu vejo as linhas Eu não vou ler tudo não, tá? Eu leio uma linhagem de... Começando com tal Cada um deles sobre... Sobe a Salvengarde Até chegar A Salvengarde é tipo o paraíso dos guerreiros, né? Para quem morre é doido para lá Aí diz aqui ó Ele é interrompido por um grande lobo Que arrasta e tal Beleza Aí você vai lendo Então eu... Outra página aí Então eu vejo todos Ababalos fantasma Tá? Quando chega aqui ó Você vai lendo Aela, fala sobre Aela Tá ok ó Vilcas Ó Fala sobre Vilcas Tá aqui Aí ele começa a falar sobre você ó Era o estranho de meus sonhos Aqueles que estariam com... Comigo na luta contra o Vapá Beleza Olha lá Agora excita você Qualquer nome que você colocar Vai estar no livro ali Olha só Em todo caso Eu enviei Vilcas Para testar um novato Que é você Veremos se ele é o grande guerreiro Com quem eu sonhei Tá? Ele teve um sonho Que um dia apareceu um guerreiro Uma profecia, né? Esse novato aparentemente É uma pessoa decente Eu espero que você jogue Com um personagem decente Tá gente? Ele diz Vai citar seu nome de novo aqui ó Ok Vai te elogiar Ok Olha lá Aparentemente Ela e o LBR Game Skyrim estão em sua própria cruzada, né? Que é Aela, né? Olha lá LBR Game lá em cima Continua a impressionar Eu não sei ainda Como ele irá se posicionar com relação ao sangue Mas essa questão Mas essa questão ainda não Não foi feita Tá? Então ele fala sobre você ó LBR Game Skyrim Mostra valor até mesmo nesse Quando você fizer pegar esse diário Se ler Tá? É bem Bem longo Mas é muito emocionante Você vai ler Você vai ter Vai se sentir bem emocionado Com relação ao que está escrito aqui Principalmente pelo personagem que você escolheu Se você colocar seu nome Vai aparecer seu nome ali Bom As palavras vão ser direcionadas a você Ok Se eu colocasse Luiz ali Ah tá Luiz é um cara Eu sei o que Papapá Direcionado A você Então pega esse diário E o fragmento E leva até o cara da forja lá Leva até o cara da forja Vamos subir aqui Você tem que pegar o último Para ele aqui ó Essa forja aqui É a forja Celestial tá? Celeste aliás A forja Celeste Ela é diferente da outra forja lá Ela faz alguns itens Que a outra não faz Tá Tem o fragmento de Clodilac Eu falei Clodilac Mas Clodilac Beleza Reúna-se com o círculo né Aqui embaixo aqui ó Fica debaixo da forja tá ó Não tem erro tá? Salva o jogo Depois que você lê aquilo tudo lá Vai querer voltar e ler de novo Agora você tem acesso aqui né? Já que você faz parte da gilda dos companheiros Ó Esse diálogo aqui é interessante tá? Como vocês sabem O... O... O velho ali O... Ele queria se curar da vingação Da... Da... Da maldição ali E parar de se... De virar um lobisomem né? Você sabe da cura Então tem uns aqui que querem continuar lobisomem E tem outros que querem a cura E você vai escolher se você vai querer a cura ou não Mas não agora tá? Tem mais umas tarefas para escolher É aonde a cabeça das bruxas que vocês pegaram Vocês vão precisar da cabeça da bruxa Pra... Pra... Se... É... Voltar... Deixar de ser lobisomem tá? Tá vendo? Porque algo é Não significa que deve ser A bruxa é uma arma Uma ferramenta Uma ferramenta Deixar de ser rompidos E reparados É isso? Você reparou a bruxa? Essa é a primeira vez que eu tive todas as peças Obrigado ao nosso irmão de S.H.I.E.L.D. Os flames de um heróis podem reforgar o chate Os flames de Codlac Deixar de ser rompidos Deixar de Uthran E agora vai levar você a conhecer ele mais uma vez Como o que abriu os fragmentos Agora tem uma missão extremamente importante Se não falha a memória Olha lá Tem que voltar a tumba lá Ok? Essa missão é extremamente importante Se não falha a memória É essa missão aqui que você vai decidir Se você vai querer Continuar como lobisomem Ou não E isso vai ficar Pra próximo vídeo tá? É só vocês dar uma olhada Vai ficar pro próximo vídeo Se vocês escolhem fazer Fazer nessa missão Ou no final dessa missão Se não me falha a memória Se vocês continuam como lobisomem ou não E não esqueça que vai ter Um outro vídeo bono Depois de fechar isso aqui Que é a guilda dos companheiros Sobre os lobisomem Tem um vídeo bono Que é uma outra situação de lobisomem No caso aqui Você só pode transformar Uma vez por dia E no outro É um anel Que você transforma A qualquer momento Só que aí Já é uma fera Diferente Então daí Você não tem aquela Aquelas Aquelas especialidades Do Do Lobisomem Entendeu? Então vamos lá Espero que tenha gostado Fique com Deus E fui! Fique com Deus